Música Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor real, gratidão por essa minha família de fé. Olá família linda, muito bem vindo a mais uma interação aqui do nosso horóscopo diário, espero que todos estejam bem, desejo o melhor para vocês, prosperidade, saúde, paz, realizações. Gente, olha só, lembrando a vocês que foi feito uma enquete lá na comunidade, né, de votação de dia e hora das nossas lives. Então, né, a porcentagem maior ficou para quarta-feira às 21 horas, ou seja, toda quarta-feira às 21 horas teremos live. E qualquer outro tipo de live será anunciado na comunidade, tá? Então, o nosso chat será às quartas-feiras, 21, e as outras lives serão comunicadas na comunidade, serão comunicadas na comunidade, é ótimo, né? Mas é isso aí mesmo, tá bom? Então, qualquer dúvida vai lá na comunidade, mas já deixando aí para vocês, quarta às 21 horas, super chat, tá? Vai ser esse dia específico, se Deus assim nos permitir. Vamos lá então, energias predominantes para o dia 19 de outubro, terça-feira, vamos lá galerinha. Opa! Aries! Ariana, Ariana, olha, a sua terça-feira pode começar com preocupações. Alguns aí preocupados com algo relacionado a trabalho, né, ou financeiro, ou algum problema específico, mas eu vejo essa preocupação aí no início da sua terça-feira, gente. Vamos transmuntar aí, eu sei que não está fácil, mas... Ao longo do dia, realmente eu vejo vocês aí meio que desestabilizados com um assunto, e esse assunto pode ser relacionado a amor, né, me parece que vocês estão meio aí perdidinhos com decisões a serem tomadas, né, ou até mesmo em algum sofrimento. Aqui fala de um segredo que será descoberto, um segredo sendo descoberto. Vamos ver se a gente melhora essa energia aqui, gente. Beleza. A carta do caixão abre por duas vezes como transformação. Então vamos lá, em outras situações aqui, para um outro grupo, aqui fala de novos amores chegando, e também fala de uma proposta, um convite aí, que pode ser para trabalho, pode ser no campo amoroso. Zuri, está favorável à reconciliação? Está. Está favorável à reconciliação? Sim, tá? Eu vou tirar uma carta da moça aqui. Deixa eu só me organizar aqui, gente. Pronto. Vamos ver uma carta da moça para vocês? Boas notícias. Pronto. Acho que fechou, né? Então vamos aguardar aí, boas notícias. Se não nessa terça-feira, gente, que não precisa ser necessariamente na terça, pode ser na quarta, na quinta, né? É isso aí. Vamos lá para touro. Taurino, 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 Taurina. Aqui fala da possibilidade, sim, de uma situação nova chegando para você, e aqui me fala que os caminhos estão abertos. Pode ser algum tipo de trabalho? Algo que você nunca tenha trabalhado e, de repente, tem essa possibilidade aí de você iniciar algo novo? Tem. Aqui fala para você usar de sabedoria, gente. Olha o ciúme nos relacionamentos. Porque realmente pode atrapalhar, pode ser nocivo. Pois é. Aqui eu vejo situações onde você que sofreu aí um baque, um corte, um rompimento, uma separação, ou talvez até na área de emprego foi demitido ou demitida. Aqui a espiritualidade fala que é para você aguardar que tem coisa boa vindo aí. Parece que o universo vai lhe enviar algo que essas tristezas, essas melancolias vão ficar para trás. Olha só. As suas dúvidas são constantes, né? Quem é verdadeiro comigo? Quem não é verdadeiro comigo? Mas a espiritualidade manda te dizer que vai ser tudo mostrado no tempo certo. Quem te traiu, quem te engana, quem está cometendo algum tipo de nocividade contra você, acalma o teu coração que a espiritualidade vai lhe mostrar. Só fica esperto, só fica esperta. Possibilidade de abertura de portas, como eu falei, de trabalho, tá? Para os que estão aí desempregados. Vamos ver aqui. Um recadinho da moça. Notícias breves. Se você está aguardando aí a notificação, que pode ser no amor, que pode ser aí no setor trabalhista ou financeiro e já está demorando um pouquinho, né? Você acha que está demorando, mas é que fala que as notícias virão e não vai demorar muito não. Então tenha paciência, tá? Paciência, seu bonito, sua bonita. Gêmeos. Geminiano, geminiano, espiritualidade também aqui pedindo para vocês não deixarem que interferam no teu relacionamento. Relacionamento, gente, há dois. Não tem, você não tem que trazer pessoas para dentro do seu relacionamento, principalmente se tiver com a intenção de interferir, sabe? Tem gente que casa, traz a família toda para dentro do relacionamento, isso não pode. Tá? E fora isso, pode ser no namoro também. Eu estou falando no casamento, né? De forma mais específica. Mas pode ser nos relacionamentos em geral. Então a espiritualidade está te dando esses alertas aqui. Que pode haver interferência sim nos seus relacionamentos. Ó, aqui fala de você chamando muita atenção por onde você passar. Me parece que vai pintar uma oportunidade de trabalho para você ir. Mas aqui também fala de compra ou venda de imóvel, de casa, né? Ou mesmo uma mudança. Tem uma mudança aí para ser feita com relação a deslocamento. Ou seja, né? Você está num lugar, quer ir para outro, quer se mudar para um outro lugar. E quer comprar uma casa, né? Em outro lugar, tendo essa possibilidade aí. A família vai aumentar, tá? Aqui deu gravidez. É. Aqui. Pode ser você? Pode. Mas pode ser alguém aí próximo da família. Mas aqui eu vejo aumento de família. A espiritualidade está pedindo também uma alertazinha com relação à tua saúde. Tá? Evite os excessos. Quando eu falo excessos, gente, excesso tudo demais faz mal. Né? Então, muito açúcar, muita gordura, muita bebida, muito cigarro, né? Então tudo em excesso faz mal. Então vê que você está em excesso para poder dar uma... Uma ajustada aí. Opa! Eu tirei duas cartas. Mas o que vale é... Peraí, gente. Eu vou tirar essa aqui de cima. Engraçado, né? Deixa eu para lá. Um grande amor. Presta atenção. Se você está desanimado realmente aí, sofreu, teve decepções com relação ao amor, a moça fala da possibilidade de você, sim, vivenciar um grande amor nos próximos tempos. Então, não perde a fé, não perde a esperança. A gente fala assim, não estou mais aberta a amor, não acredito. Não é bem assim, não. Eu tirei duas cartas. Eu vou falar para você. A outra carta que eu tirei foi da separação. Olha que impressionante. Então é como se você tivesse passado por algo assim, tivesse meio traumático, traumático e não quisesse mais saber. Tomar uma aguinha. Câncer. Canceriano, canceriano. Pessoa que estava distante, ela pode se aproximar, pode. Aqui, o espiritório dela está falando que vai ter uma transformação, um comportamento de alguém que estava longe de você. Automaticamente, essa pessoa pode se aproximar. Ok? Epa, o cavaleiro veio por duas vezes. Muito bom. As coisas vão caminhar. Você que está com o processo parado, possibilidades aí de resultados. Aqui fala que você que estava com alguma coisa aí, uma obra na casa. Aparou por falta de condição financeira, apertou. Possibilidades de você dar continuidade aí, ou seja, então tem entrada de dinheiro também. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Entrada de dinheiro. Processos parados aí, já com manifestação de movimentação. Para de contar sua vida para os outros, tá bom? Ai, a pessoa até quer te ver bem, mas não é melhor que ela. Bota-se na tua cabeça, viu? Eu estou vendo aqui muita preocupação. Parece que tudo para você está virando motivo de preocupação. Acalma teu coração. Use de sabedoria. A justiça será feita em todos os campos aí da tua vida. Então, não tem necessidade de você ficar assim. Pois é, né? Lembra aí umas energias que estavam vindo aí? Energia de feitiço, magia? Essa energia veio aqui de novo. E aqui está falando principalmente nos relacionamentos afetivos, aonde o relacionamento esfriou, acabou do nada, ou nos atuais relacionamentos que estão esfriando, aí você não está entendendo nada. A pessoa mudou radicalmente da água para o vinho, em nível hard. Então, olha isso aqui, hein? Qualquer coisa, marca uma consulta comigo, tá? Vamos lá. Leão. Leãozinho, leãozinho, né? Fim de problemas. Nunca a gente tem uma finalização de problema, mas a gente tem circunstâncias, né? Na nossa vida que às vezes nos incomoda e a gente pede para acabar. Então, aqui fala de algumas dificuldades acabando, né? Sendo colocadas no fim. Aqui me fala também de boas conversas, soluções aí, questões familiares que estavam pendentes. Aqui me dá uma energia também de reconciliação. De repente, a pessoa foi embora de casa, voltando para casa. Tem essa possibilidade grande aí, tá? Um desejo realizado, reconciliação, realmente. Aqui está falando de reconciliação, está falando de movimentações. Muito bom. Possibilidade de uma viagem aí, inesperada. Ó, gente. Eu vi uma energia pesadinha aqui para Leão, mas você sabe o que é? Interferência mesmo. Tem gente aí que vai interferir na tua vida e vai ficar assim, sabe? Vou ser muito franca, muito franca. É como se tivesse magia na história. Impressionante. Deixa eu silenciar isso aqui. Que eu acho que eu não silenciei. Vou botar no modo avião. É como se tivesse magia na história. Então, presta atenção. Mas parece que você ainda tem um vínculo, um contato com essa pessoa. Eita, Lele. Recadinho. Da moça. Pessoa intermediária. Exatamente. Nossa. Perfeito. Uma pessoa interferindo de modo direto e você ainda tem contato com essa pessoa. Tipo, estou inocente. Não sei. Não sabia. Zúria. Eu não sabia que essa pessoa poderia fazer isso. Chato, né? Virgem. Virginiana, virginiana. Ai, 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 ai. A cigana está falando que é para você ter muito cuidado que você pode se surpreender com a traição de alguém. Essa traição, ela vai te surpreender a ponto de, tipo assim, te abalar bastante. Você fica bem chateado, bem chateada. E ai, a cigana está pedindo muita sabedoria para você tratar isso. Vamos transmitir um pouco. Vamos transmitir um pouco. É. Em alguns relacionamentos aqui, por conta... A gente está dando muita interferência em relacionamentos aqui hoje. Por conta de interferência, de fofoca, de disse-me-disse, você dando ouvido para alguém, ou a pessoa amada dando ouvido a alguém em brigas. É complicado, né? Tem que usar muita sabedoria mesmo, gente. Porque a gente não sabe a intenção da pessoa. O ser humano é muito complicado. Muito complicado. Entrada de dinheiro para vocês, tá? Aqui me fala de prosperidade. Entrada de dinheiro. E reconciliação. Tem uma energia pequena de reconciliação, ok? Mas é que está me dando. Entrada de dinheiro. Alegrias. Vou... Muito bom. Pelo menos, deu uma amenizada aqui. Recado da moça. União. Bons negócios que cheiram. Ótimo. É onde eu falei ali da prosperidade. De repente, você tem uma energia pequena de reconciliação, mas tem. E você podendo aí, né? Alguém pode propor sociedade e pode ser bacana. A Libra. Oi, Libriano. Libriana. Tudo bem? Parece que você está meio aí confuso com o teu relacionamento. Nossa. Eu acho que você está confuso com relação à pessoa. De repente, a pessoa está mudando de comportamento. E aí, você não entende mais nada. Fica mega hiper confuso. Isso nos relacionamentos já existentes, tá? Em outra situação aqui, eu vejo novidades aí chegando para você, mudanças, promoções no trabalho, reconhecimento. Pode também ter a possibilidade de trabalho aí, para quem está há muito tempo desempregado, aparecendo uma oportunidade aí. Tem uma energia de mudança muito grande para melhor, tá? Porque eu falo que a carta do sol é uma das cartas que eu mais gosto no jogo. E ela veio aqui do lado das novidades. As dificuldades vão ficar para trás. Tranquiliza seu coração, viu? Se você estava preocupada com o teu financeiro. E até mesmo nas questões amorosas, para quem, assim, está preocupado com a andar da carruagem, como vai ficar o relacionamento, quando eu falei lá em cima, que está meio estranho, meio desestabilizado. Se você se esforçar um pouquinho, mudar um pouquinho a sua postura com a pessoa amada, as coisas tendem a melhorar. As coisas de dentro de casa não têm que ser levadas para a rua. Ou seja, assuntos. Assuntos de dentro de casa, tem que ficar dentro de casa. Aqui eu estou vendo um vazamento de informações. Paulo, nada. Cuidado, gente. Cuidado. Escorpião. Meu Deus. Olha, Escorpião, tem Dindim chegando. Oh, que maravilha. Aqui está falando de viagem. Dindim chegando. E o cigano veio, porque às vezes você quer as coisas no seu tempo. Aquela história. Escorpião é danado, né? Aquela ansiedade toda, esperando. E quando não vem no tempo, fica surtado, surtado. Verdade mesmo? Então, aqui. Essa promessa de dinheiro, gente, ela já vem há algum tempo. E pelo que eu estou vendo aí, se ainda não chegou para você, ela vem chegando. Vou te falar, você que está em um relacionamento aí com alguém, tem gente te monitorando, tá? Ou pode ser que você não esteja nem com a pessoa, mas a pessoa está te monitorando, porque eu acho que ela está preocupada passando algumas dificuldades no relacionamento dela lá. Aí, né, ela acha que motiva você. Também, não estava nada. Oh, meu Deus, graças a Deus, uma notificação que pode te trazer muita alegria. Recebo. Ó, uma notificação para trazer muita alegria. Ó, o cavaleiro aqui, né, que aqui é considerado, né, o nosso Orixá Ogum, abrindo caminhos aí para as boas notícias que chegarão. Amém. Nós recebemos essa energia maravilhinda. Embaraços, dificuldades, para alguns, um grupo, não vejo tão grande. Mas, de repente, a dificuldade de lidar com o seu próprio emocional. O seu emocional, ele te coloca em situações meio complicadas, ou seja, a auto-sabotagem é grande demais para o escorpião. E isso eu posso acoplar um número maior aí no grupo. Tá bom? Sagita. É, Sagita, tá ruim. Ai, Sagita, não gostei a princípio dessa energia, porque aqui fala, ó, presta atenção. De fofoca no amor até corte. De rivalidade. Juro, meu relacionamento tá acabando. Jure, a pessoa me deixou por outra, assim, do nada. Realmente. A rivalidade aqui, ó, tá gritando. Em alguns casos, tá? Vamos ver. Usa-se sabedoria no teu casamento, no teu relacionamento. Demonstre mais amor. Né? Mesmo que você não tenha muito tempo, mas demonstre isso à pessoa. Porque me parece que a pessoa tá se sentindo um pouquinho... Ai, desmerecida. Deixada de lado, tá? Então, é um alerta aqui. Vamos ver outros alertas. Tá. Aliança de trabalho, tá? Pode ser, sim, formada um acordo aí de trabalho. Um casamento, um meivado, sim. Pra pessoas que estavam aí namorando, pode estar tendo esse passo, né? Havendo esse passo aí pra um compromisso mais formal. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu tô vendo vocês aqui muito frágeis. Me parece que vocês estão, sabe? Meio que com receio, né? Preocupados. E aí, a fragilidade de vocês aumenta. Isso é um prato cheio pra linha adversária. Mostre a atitude, mostre força, sabe? Não se mostra frágil, não. Tipo, com medo, reclamando. E aí, você acaba falando com pessoas. E não é com todo mundo que você pode estar confiando. Mas tem alegrias e celebrações aí pra vocês. Graças a Deus. Só fica ligadinho, né? A quem você conta suas situações. Porque essa fragilidade aí pode abrir um portal. Atingindo o seu campo magnético. Capricórnio. Capricorniano. Capricorniano. Eita, Capricórnio. Tá com medo de quê? O que houve? Aqui me mostra um medo. Um medo bem... Nossa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A carta do Lírio também veio. Vamos lá. Tudo indica que você que está passando por alguma dificuldade, com medo de algo, receoso, gente que está passando aí por processos, até mesmo judiciais, né? Tá com receio de perder ou coisa do tipo. Aqui é a carta do Lírio. Ela vem falando sobre paz. Mas haverá uma reviravolta no jogo e uma justiça sendo feita. Ah, a carta do Urso veio de novo. Medo. Medo. Nossa. Ó, aqui fala de decisões a serem tomadas. Possivelmente você tendo que tomar umas... fazer uma escolha, tomar uma decisão. Gente, você que está num triângulo amoroso aí, pode estar lá tendo a decidir logo, porque isso aí vai dar ruim. Eu vou logo avisando. Se você é o mentor do triângulo. É. Me parece que você vai ter que tomar uma decisão muito séria aí. E também pode, aqui cabe a história do trabalho. De repente você está no trabalho e recebe a proposta, uma outra proposta. Ah, que veio a rivalidade também. Tem alguém te monitorando, monitorando seus passos no amor. Infelizmente. Tá? Para quem está num triângulo ou não. Monitorando os seus passos no amor. Cuidado. Tá? Muito cuidado. E se você está num relacionamento, se liga aí que alguém pode se aproximar da pessoa amada ou até mesmo de você. Vamos lá. Traições. É o que eu falo. Muito cuidado. Abre teu olho. Por quê? Porque às vezes, né? Isso não estava nem no cronograma acontecer. Você está num relacionamento lá tranquilo, tranquilo. Quando de repente uma bomba explode. Você nem estava esperando. Uma gente que já estava monitorando a história aí. Aquário. Aquariana, aquariana. Uma notificação trazendo alegria para você. Podendo aí ser uma realização de algo que você estava aguardando, tá? Uma definição de um assunto. Te trazendo aí uma realização. Então, você, por exemplo, queria... Ah, Júlia, eu queria trabalhar na empresa tal. Você pode receber essa notificação. Ah, Júlia, eu queria que aquela pessoa me mandasse uma mensagem diferente. Pode estar acontecendo isso aí. Só que aí, para outro grupo, veio aqui uma notificação não tão bacana. Me parece que alguém vai te notificar que você está sendo enganado, enganada por alguém. Mas eu acho bom. Você sabe por quê? Não há traição. Mas eu acho bom para que você não fique aí deixando-se enganar, né? Deixando-se levar por muito tempo, sendo enganada, enganada. Estou vendo cortes de amizades aqui também. Aqui fala de realizações. A possibilidade de compra de casa ou alguma coisa relacionada a um programa aí de compra de casa. De repente, uma simulação para você que quer comprar sua casa própria, né? E tendo essa possibilidade, sim. Agora, estou vendo a amizade cortada aqui. Ricadinha na moça. Eu confirmo. E ela confirma também. Tá? Então, tudo que foi dito aqui, presta atenção. Às vezes, você pode até interpretar de outra maneira. Mas se liga nesse recado. Tá? Porque aqui ela está confirmando. Meu peixinho querido. Ô, peixinho. Ah, tá. Entendi. Ah, peixinho. Parece que vai ter um... Não, na realidade, eu vejo aqui... Você está tudo bem. Nossa. Estamos felizes. Família feliz. Namoro feliz. Mas pode acontecer uma briguinha dentro de casa, uma desavença, você ficar meio chateado. Só que aqui a carta do sol veio para amenizar a situação. Isso pode, sim, acontecer nessa terça-feira, durante a parte da manhã, mas eu vejo que durante... Chegando a noite, eu vejo as energias mais tranquilas. Você está despertando inveja. Nossa. Inveja. Tá. Despertando inveja. Para alguns. Você que travou a tua vida. Que nada funciona. Que nada anda. Dinheiro não entra. Porque aqui, a carta do feitiço vem em cima do dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa, marca uma consulta também. Hum, 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 hum. Cuidado. Cuidado com a sua área financeira. Carta do chicote veio de novo, ó. Você vai ter que tomar decisão. Olha, 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 olha. Tem alguém interessado em você. Mas se você for comprometido, comprometido, isso vai dar ruim. Porque me parece que tem briga também por causa dessa situação. Né? Uma decisão terá que ser tomada. E essa decisão, você tem que tomar rápido. Porque eu acho que você está deixando passar muito tempo. Recadinho da moça. Casamento feliz. Presta atenção. A carta do casamento feliz. Ah, Júlia, então meu casamento vai ser bom, vai ser feliz. É para quem vai casar. A promessa, então, aqui está feita. Mas eu falo casamento feliz, gente, são as uniões. Sabe? As alianças. Você que está aí, de repente, entrando num trabalho agora e está meio receoso porque é recente essa porta. Aqui fala, né? Que vai dar certo. Que a aliança vai ser boa. Que vai ser duradoura. Casamento feliz. Fala de alianças duradouras. Que não necessariamente precisa ser um amor. Pode ser também. Num trabalho. Tá bom? Ou em até alguma amizade. Meus amores. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês o melhor dessa terra. Que você escolha o melhor dessa terra. Um beijo muito. Gratidão, gratidão e namastê. Um beijo muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí